o resultado das urnas e trabalhou para desqualificar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Então essa é uma linha e uma tese muito viva na investigação que acontece nessa CPI e na CPMI. Então isso é importante porque a gente não parte do pressuposto do que aconteceu no dia 8 de janeiro seja um fato isolado ou um fato restrito a vandalismo e ataque aos prédios públicos. Mas, ao contrário disso, a gente também parte da leitura de que aquilo é fruto ou consequência de um processo político construído logo após o não reconhecimento do resultado das eleições no dia 30 de outubro. Segundo, que nós também partimos de um pressuposto da necessidade de avaliação, investigação sobre a postura dos servidores públicos. Então a gente sabe dos princípios, das diretrizes do Exército Brasileiro. O senhor trouxe aqui algumas dessas noções. Uma delas que o senhor reforçou algumas vezes foi a noção de lealdade. Mas, apesar disso, a gente sabe que as pessoas têm a sua dimensão humana e a sua dimensão de erro. E por isso elas precisam ser avaliadas, investigadas, especialmente o serviço público. Então nós não partimos de um pressuposto de que há uma moralidade inabalável ou uma estatura moral inabalável nas pessoas, mesmo elas sendo parte ou não de uma instituição como o Exército Brasileiro. Eu acho importante dizer isso. Porque não vemos, e eu acho que não só nós aqui, mas a sociedade não vê uma instituição como maior ou como exemplo de superioridade moral, digamos. Ou estatura moral. A gente está investigando aqui a polícia militar e a gente já tem elementos suficientes para dizer que não houve um apagão de inteligência. porque existiam as informações e as frações de informações de inteligência chegaram à cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal que tomou, que são os decisores, pela equação que o senhor, inclusive, nos trouxe aqui hoje, os decisores tiveram as informações, muitas delas graves, e não tomaram as atitudes necessárias. Essa não é, não cabe ao senhor essa avaliação, mas obviamente a CPI está fazendo essa discussão, no caso da Polícia Militar do Distrito Federal. Sobre a questão do GSI, a gente tem algumas dúvidas, né? Uma delas, há relato que durante os últimos anos o GSI passou a adotar como prática a troca de informações de inteligência por meio de mensagens de WhatsApp. O senhor confirma essa informação? Como era feita a gestão de informações de inteligência? Deputado Fábio, obrigado. A gestão, ela fica com a Agência Brasileira de Inteligência. Eu posso dizer para o senhor como lá, como secretário executivo, nós recebíamos isso. Então, nós tínhamos os relatórios que vinham via Sistema Brasileiro de Inteligência, nós recebíamos dentro de um grupo de WhatsApp o que se chama Informações Correntes, que ele era feito, e nós tínhamos um aplicativo... Então, é um grupo de WhatsApp. O senhor lembra o nome desse grupo? Esse grupo se chamava Petit Comité. Petit Comité, certo. E nós tínhamos um aplicativo que ele foi descontinuado, que se chamava Radar. Então, esse era o fluxo que, normalmente, a Agência Brasileira, ela tinha de envio de informações. General, esse aplicativo era um aplicativo contratado, um sistema desenvolvido para o uso do GSI? Não, senhor. Esse era direto da Agência Brasileira de Inteligência, desenvolvido por eles, que foi descontinuado no ano passado, e eu não vou ter a data aqui se foi outubro ou foi antes de setembro, por aí, deputado. Tá. E nesse grupo Petit Comité, os senhores recebiam as informações ou frações de inteligência? em tempo real? Nós recebemos quase que em tempo real, quase que em tempo real. E eram situações de, lembrando aqui, que eu acho que também é bom, deputado Fábio, esclarecer que a Agência Brasileira de Inteligência, ela tem, nas suas determinações, um portfólio de acompanhamento da situação. E é isso que embasa a inteligência estratégica do Estado brasileiro. A Agência Brasileira, ela é o órgão máximo do sistema brasileiro de inteligência. E ela trabalha com suas agências e etc., para fazer isso daí. E aí ela produz inteligência. Essa inteligência, ela é, dentro dela, aquelas que vão redundar em relatórios, e aí tem um fluxo de inteligência que teria que o senhor pedir para alguém especializado na área de inteligência, para lhe explicar, porque tem todo um processamento para verificar aquilo ali e se transformar em uma informação. E nós temos uma outra, que são as correntes, que eram avisos que eram dados, que não são, nós não poderíamos chamar de informações. Elas seriam, como a gente classificaria dentro da estrutura de inteligência do Exército, como informes. Ou seja, eu tenho... E o senhor estava nesse grupo, Petit Comité? O senhor podia dizer que ele estava nesse grupo? Até o final de... Meio de dezembro, final de dezembro, esse grupo também foi desativado, esse Petit Comité. Então, entre o dia... O senhor lembra a data, não? Não lembro. Então, entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro, não existia nenhuma troca de informações via WhatsApp? Sobre inteligência? Com a Secretaria Executiva, com a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, não havia. Então, o senhor afirma que entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro, o senhor não recebeu nenhum informe de inteligência sobre a situação que estava prevista na manifestação do dia 8? Não recebi. Nenhuma informação? Não. Tá certo. Não, acho que é um detalhamento importante, porque o grupo foi desativado, o senhor não lembra a data? Eu não lembro a data. Mas foi descontinuado, o radar foi descontinuado em outubro? Ou antes? Ou antes e o grupo Petit Comitê foi desativado? Deputado, eu teria que verificar, o telefone que eu usava é o telefone de serviço e ele estava ali, mas ele foi descontinuado. Esse fluxo aí, ele ficou entre a agência, aquele organograma que eu mostrei para o senhor. O senhor acha que isso fragilizou, a descontinuidade desse grupo fragilizou a inteligência e o fluxo de informações? O deputado aí teria que perguntar, dentro daquilo que eu falei para o senhor, falei aqui, que nós temos sensores, que nós temos sensores, decisores e atuadores, esse fluxo, ele tem que chegar no atuador. Qualquer quebra de fluxo, ele deixa o atuador, se eu posso usar essa comparação, cego e surdo. Então, nós fazemos um trabalho em que eu verifico, vou levantando informes, confirmo aqueles informes, transformo em informação, levo essa informação ao decisor. Esse decisor, fruto da sua capacidade de conhecer aquele assunto, de deliberar, ele manda para o atuador. E deixa eu perguntar para o senhor, porque a gente tem informações que o general Heleno recebeu em forma de inteligência. Inclusive, ele fala no depoimento dele que ele conversou algumas vezes com a coronel Cintia sobre a situação, e que ele teria despachado com o senhor antes, e ligar para o general Penteada, era o meu secretário executivo do gabinete de segurança institucional, que havia ocupado o cargo com o antecessor. Ele diz, estava tudo normal, estava tudo tranquilo, e que eu não precisava ir para o Palácio do Planalto. Ele fala já no dia 8, o G. Dias, na verdade, falava para o senhor, e isso diz que teve esse informe do senhor, ele falou isso aqui nessa CPI. E antes também que o senhor disse que estava tudo preparado, tudo organizado. O senhor teve algum despacho, como foram os despachos com o general G. Dias nos dias anteriores, dias 4, 5, 6, 7, a troca de informações? O senhor disse que não tinha informação nenhuma de inteligência, mas o senhor era, pelo organograma que o senhor mostrou, praticamente ali o número 2 da hierarquia do gabinete de segurança institucional. Como era o fluxo de informações entre os senhores? Na quarta ou quinta-feira anterior aos eventos do dia 8, eu recebi uma ligação do ex-ministro, e conversamos de outros assuntos. Como eu disse aqui, nós estávamos reestruturando a área interna lá do Palácio, e aquilo estava, porque tivemos que se desalojar, foi um trabalho muito grande desalojar a gente, tirar e ter que realocar dentro do Palácio. Estávamos discutindo isso, e a minha preocupação, só para explicar, deputado, eu permaneceria no gabinete, no máximo até fevereiro. Por quê? Porque a minha turma de academia, promoção, concorreria, promoção, então eu sairia, sim ou sim, do gabinete até o mês de fevereiro. Tipo, ser o mais objetivo, por conta do meu tempo. Tá, então assim, indo direto ao que o senhor perguntou. Aí ele me falou e perguntou se eu estava acompanhando as manifestações. Não é atribuição do secretário executivo isso daí, não é atribuição ali da secretaria. Quando o senhor viu o organograma, a Agência Brasileira de Inteligência é diretamente subordinada ao ministro, ela não é subordinada. Não digo das informações de inteligência, é a operação do dia, a organização da operação, é a atribuição do secretário executivo, você que organizou a operação. Não, senhor, é da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que tem uma célula que faz o acompanhamento... Mas ela é subordinada à secretaria executivo. Não, senhor, vou repassar o organograma para o senhor, por favor, aquele slide. Então ela não é vinculada à secretaria executiva, o senhor não tem comando sobre a secretaria de segurança. As secretarias, por decreto, as secretarias, elas são ligadas direto ao ministro. O organograma o senhor pode ver ali, o senhor vai ver as linhas que descem em Sudânia. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, os secretários executivos geralmente são abaixo do secretário, ele é quem faz a coordenação executiva do ministério ou da secretaria. No caso aqui, posso falar do Distrito Federal, porque a gente conhece bem a estrutura. No caso de vocês, não funciona assim. Não funciona na administração pública federal, deputado. Os secretários executivos têm várias secretarias ligadas a ministérios que elas se reportam direto ao ministro. Isso não quer dizer que ali dentro, dentro do ministério, do gabinete, isso daí não é conversado. Mas, levando de volta para o senhor, o senhor falou assim, não porque conversou e tal. Na verdade, os alertas que ele recebeu já eram mais que suficientes para avisar a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, ou o diretor de segurança, ou a célula que faz o acompanhamento e monta a matriz de criticidade, que poderia ter problema. Entendi. Então, toda a linha de comando estava sob a responsabilidade única do general Dias. Se o senhor pegar a atribuição, o senhor vai ter várias atribuições, várias atribuições. Todos nós temos atribuições ali dentro, cada um dentro das suas atribuições. Deixa eu fazer duas perguntas aqui, ainda antes de eu entrar no dia 8, meu tempo está correndo rápido. A primeira que o deputado Hermeto já perguntou para o senhor, que é em relação à questão do acampamento. O senhor era secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional de um presidente da República recém-empoçado. Entre o dia 30 de outubro e o dia 8 de janeiro, a gente tinha acampamentos nos quartéis generais do Exército, algo inusitado e uma novidade, inclusive do ponto de vista da manifestação social. Eu também acompanho movimentos sociais há muitos anos e a gente nunca tinha visto. E eles tinham basicamente duas pautas, intervenção federal e intervenção militar. Eram duas pautas muito claras que engajavam as pessoas na frente dos quartéis. E a única pauta que fazia sentido eles estarem reivindicando na frente dos quartéis. O senhor acha que isso colocava em risco a segurança institucional do Brasil, ou aqui no caso da capital federal? Era um assunto ou era um fato relevante para análise e discussão de vocês no Gabinete de Segurança Institucional? Deputado, eu sinceramente não tenho elementos para lhe dizer isso, porque o acampamento, nesse período exato que o senhor está falando, que é o começo de janeiro... O senhor já era secretário executivo antes, no auge dos acampamentos. Sim, senhor. Mas ele não estava na atribuição do Gabinete de Segurança Institucional. Os acampamentos eram acompanhados e eles estavam ali na frente dos quartéis, os comandos militares, e esse tinha um acompanhamento muito mais, acredito, de Secretaria de Segurança Pública do que propriamente para nós. Porque em área militar, né? Então, também tinha... Que não é atribuição do Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional... Então, não era objeto de reflexão e discussão dentro do Gabinete de Segurança Institucional. Não, senhor. E do dia 2, do dia 1... O senhor não acha que era um tanto quanto perigoso para a segurança institucional? Porque foi um dos lembriões do processo mais radicalizado posterior. O senhor não acredita que a gente tem informações, por exemplo, de que pessoas foram treinadas com treinamento militar, tem informações de que o planejamento da bomba no aeroporto de Brasília ocorreu lá. O senhor não acha que isso era uma questão, que o Gabinete de Segurança Institucional, por mais que não fosse sua atribuição direta, tivesse que envolver outros atores do governo nessa reflexão e na busca de soluções para aquela questão? Eu não tenho elementos para dizer ao senhor isso daí. Entendi. Agora, eu gostaria de voltar a uma coisa que o senhor falou. E eu acho relevante aqui, deputado, o senhor falou de golpe. Quando nós tivemos a eleição, eu como secretário executivo, do primeiro para o segundo turno, começamos a trabalhar com o planejamento com duas hipóteses. A vitória e permanência do presidente que estava e a vitória do presidente Lula. E começamos a trabalhar dentro do gabinete para isso. Por quê? Porque isso tinha uma mudança grande em termos até de segurança. E a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial começou a fazer isso. Sobre a sua gestão? Não é a minha gestão, a gestão do ministro Heleno. Mas o senhor participou dessa coordenação? Essa coordenação, ela foi feita diretamente ali com o secretário de Segurança e Coordenação Presidencial. Eu vou perguntar para o senhor sobre o dia 8. Óbvio que a gente está aqui fazendo uma discussão que tem a ver também com paixões e mobilizações, motivações pessoais. Existem algumas... A gente pergunta sobre convicções políticas, porque, inclusive, na denúncia, sempre que a gente faz uma denúncia e uma reflexão sobre um caso, isso é como se fosse uma equação. E nessa equação você vê as falhas ou os erros graves, a omissão, erros dolosos, erros que às vezes não são dolosos ou intencionais. E, às vezes, você precisa achar a motivação. Recentemente, a PGR apresentou uma denúncia contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal com motivações. Motivações que, supostamente, as pessoas não teriam agido da forma correta para agir. Essas motivações acabaram sendo apontadas nessa denúncia da PGR contra a cúpula da Polícia Militar. Isso não quer dizer que as pessoas misturem as suas motivações pessoais. O senhor mesmo já disse aqui, respondendo anteriormente, que atua diferente, que o Estado, a atuação de Estado é diferente das suas mobilizações pessoais. Só que, num levantamento de redes sociais, a gente olhou algumas postagens do senhor em relação ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente da República. Uma delas, o senhor compartilha uma fala, uma suposta fala atribuída ao João Batista de Oliveira Figueiredo, que a gente tem aqui, postada na... Acho que, se não me engano, foi no Facebook, mais uma dessas redes, ou no Twitter, não tenho certeza, que o senhor fala, verdade absoluta. Então, a frase fala o seguinte, vocês querem, então, vou reconhecer esse sindicato como partido, PT, mas não esqueçam que um dia esse partido chegará ao poder e lá, estando, tudo fará para instituir o comunismo. Nesse dia, vocês vão querer tirá-los de lá. E para tirá-los de lá, será a custa de muito sangue brasileiro. Reunião do Gabinete, 1980. Aí tem uma outra postagem do senhor, também, enaltecendo uma fala do general Vilas Boas, de quando ele fez uma postagem própria, o senhor compartilha essa postagem. E depois o senhor, no 27 de outubro de 2018, compartilha uma postagem, ainda na eleição anterior do Bolsonaro, falando sobre corrupção, corrupção novamente não, e, enfim, atribuindo ao campo político da esquerda, a cleptocracia, disfarçado de políticos e tal. Essa é a minha leitura dessas falas do senhor. Tchau, tchau.